Oi galerinha do canal Pelo Jogar, esse é o título mais feito! Fala galerinha do canal do Piloto Zacaré! Vamos embora! Hoje é o primeiro rolê do ônibus, segura seus pés de bret! Olá, meu irmão! Aqui que é o Marcelo, galera, é da Abel, é da... E aí, chefe, irmão? É um prazer, vai, que é que você acha? Aqui é o lugar do certo! Bora ver se você vai, tá... Tem um muro ali bem macio pra galera... Tem um muro ali macio e aqui é o lugar do Piloto Zacaré! Será, amor? Vamos mostrar, vamos mostrar aí o desenvolvimento dele! Tá chamando ele de caixa ali, e agora ele deu uma instrução ali... Agora vira rápido pra trás aqui no caixa, meu irmão, aqui, ó! O cara vai ter que até filmar o cara aí, ó! Nossa, assim, ó! Vai dar uma aula agora, ó! Sempre entrando! Você nunca vem com tudo pra poder querer fazer um outro grupo, Você tem que sempre entrando, sempre entrando, administrando! É! Segue a dica aí, galera! Bora ver se você é abertado nas pistas, viu galera? Primeiro rolê do jaca aí! Vamos embora! Bora ver, filho! Então, jaca, ó o jaca no procedimento! Ah, não! Passar as manhã pra você, pra você sair da conta, eu nunca amo! Ó o jaca no procedimento aí, galera! Quem anda de chevette, galera... Anda de tudo! Só quer com a carro, bora mesmo! Ó o jaca no procedimento! Vixe Maria! Vixe Maria! Olha aí, rapaz! O cara é o cara! Não, vai pra frente aí, vai pra frente aí, velho! O cara é bom no trem, viu, velho? É nada, filho. Você vai estar pior ainda. Eu não estava acreditando, não. Mas agora, quando eu vi o cara, ele é bom mesmo. Bora dar o rolêzinho com ele agora. Primeiro rolê, tá, galera? Vai ser mais, tipo assim, nos esqueminhas mesmo. Bora lá. Agora é a hora de eu passar mesmo. É igual eu estou te falando, que é conversa. Ali, o que eu fiz ali, velho, de chevette, é muito, tipo assim, é o carro mais complicado que tem de aprender, entendeu? Agora é só na curva ali, eu vou botar a segunda e... É, dá uma bebreadinha, vou, vou, vai embora. Tipo assim, dá aquela queimadinha na bebreade, né? Mas se eu errar aqui, o povo vai ficar... Dá nada, não. Já mete o dedão no like e jaca no comando agora, filho. Olha lá. Só lá naquela curva, tá? E se o trem ficar feio, o que eu perco? Não, se o carro for reto, você não pisa no freio, você tira no volante, entendeu? Primeiro você vai fazer a curva... Respondido. É, não, tá de boa, tá tirando os pneus pra você. É, não precisa parar, não. Pode ir, pode ir. É, não, mas você tem as manhas, velho. Já vi que você tem as manhas. Pode? Você tem as manhas, moleque. Tô pegando a visão, pai. Você já tem as manhas de soltar o volante. Você vai... Você tem futuro, meu filho. Você tem futuro. Você tem futuro. Você tem futuro. Bota o pé, velho. De rocha, velho. De rocha, você tem futuro, velho. Bora lá. Não para o carro, tá? Não para. Vem mais nessa velocidadinha aqui e dá um pedal de embreagem. Mais pra cá. Aí. Pronto. Ó, sempre rodou, para e começa de novo. Não tem problema. Engatarré. Será, meu Deus, que vai ficar bom? Não, mas eu já tô muito ruim, não, mano. É, você já tá fera, eu não vou mentir pra você não. O Chevrolet é o carro mais difícil que tem pra andar. Põe a primeira. Ó, a segundinha aí, bubub. Não encontramos não, é isso aí mesmo. Tá pegando a visão, tá pegando a visão. É. Vai lá de novo, dá a voltinha e pega do começo de novo. Por quê? Não, você quer só treinar. Eu não tô ruim não, né, velho? Você quer só treinar. Não, não. Eu solto o volante nada certo, o acelerador seu tá certo. Só tô pegando errado ali a curvinha, mas eu vou pegar. É. Faca na curvinha e pronto, paizão. Entendeu? Ó lá, galera. Vambora, rapaziada, vambora. É agora, é agora, é agora. Devagarzinho, devagar, menos. É, vai. Caralho. Tá nada não, é assim mesmo. O que que tá acontecendo? Você tá acelerando pouco, entendeu? Pouco? É. Mas também não é tanto não. Pouco. Vai. Quando tava certinho, era só você continuar acelerando, entendeu? Mas essa curva aqui a gente faz ou não? Não, vai ser meio perigosa. Vamos tentar fazer aquela perda, não tem obstáculo de nada na frente. Nossa, que massa, né? Tô achando bom, hein, mano? Eu vou. Tô achando bom, tô achando bom. Mano, e é, vou que chupou ficar olhando aí, né? Não, você não dá mais ouro. Não preocupa com os outros, não, moço. É igual você chegou no show ali, você faz seu show, sabe? Tá ligado? Fica de boa, moço, que você tá... É isso aí, é isso aí mesmo. A primeira você fez... Você lembra que a primeira você fez mais de boa, certinho? Pois é, mas por que será ainda? É normal, é normal. Pegando as manhã, galera. Beira a aulinha dele. Acelera. Ó, chega mais pra lá, que aí vai facilitar mais pra você. Pera aí, não lança agora, mais pra baixo, mais pra baixo. Vai, mas não pode separar de tudo isso aí, vai. Agora você vai fazer um trem diferente pra mim, você vai... Você vai vir aqui, ó, vai fazer um zerinho, ficar fazendo só zerinho pra mim. Será? É, tá? Eu quero ver como é que você vai sobressair no zerinho. Você vai acelerar demais o carro ou não? E outra coisa, viu, cara? Você tá prendendo. Ô, Jaca, você tá prendendo, cara? Na pista, tem muitos pilotos aqui em Goiânia, não quis nem vir andar, tá? Por quê? Porque tem medo dela. Ah, eu sou o cara então mesmo! Tô falando sério. Nossa, mano, é muito bom. Não, você vai fazer, vai lançar o carro lá, se ele passar do grau, você vai continuar fazendo a bolinha, zerinho. Mas não vai caber, não. Zerinho, pode ficar de boca, vai. Pode ficar de boca, vai. Você vai fazer isso pra mim. Pera aí, pera aí. Vai tomar pra frente, é. Zerinho, zerinho. Não, perdi. Não entendi, não. Ó. Será que eu podava alguma coisa aqui, não? Foda. Aê, ô, bloco! Aê! Eu tô com a fera, meu amor. Tá com a fã? Primeiro rolê do cara, tá bom. O primeiro rolê seu, velho. Deixa eu te falar. Qualquer coisa de boa. Deixa eu te falar. Nossa, mas que massa, velho. Vamos parar um pouquinho? Deixa eu te falar, a primeira coisa é você anda num carro, velho. Primeira vez, velho. Ô, foi massa, hein, Bazeala. Gostei demais. Já não, pistinha aqui, top. Vambora. E vai pegar as bem rapidão. Olha, cara, quando a gente não faz isso, eu pego uns carros muito originalzinhos, que não tem ângulo. Não perguntei. Por que que os carros andam valorizando? Se você viu tanto que o seu carro estércio, seu carro estércio é isso aqui. Você viu o jacarra andando, cadê? O carro dele estércio é isso aqui, ó. Entendeu? Tipo assim, se é um carro já preparado, não. Não, a roda chega passar. Mas a gente vai colocar o seu DJ também, pra ficar tranquilo. Entendeu? Agora a pressãozinha tá filé, velho. Não, o carro é filé ou não? Só ouro, hein? Só ouro. Bora que garamesse tem mais roda. Eu vou filmar de fora também pra vocês aí, tá, galera? Jaca na tacada, filho. Olha lá. Olha, velho. Bora ver o que que sai. Olha lá. Você tá doido, mano. O velho. Bora filmar aqui, galera. O que que vai sair dele aí? O pai dele que tá lá dentro do carro com ele. Vem, bom demais, velho. Só do cara gostar, filho. Igual eu falo. E deu a primeira voltinha aí, eu falo, vai dar a 6, viu? Ó, ó, ó. Olha, pegando a mão, velho. Olha lá, velho. Mas logo em eu vai tá fazendo essa curva aí, galera. Andar de cheveto não é fácil. É igual eu expliquei pro Gabriel. Expliquei pra todos os alunos, meu. Cheveto é o carro mais difícil tem que aprender, entendeu? É igual eu falo, galera. Tem que ir pegando a manha de tudo, entendeu? De um contexto geral. Eu gosto de começar, tipo assim, Pelos processos. Mas igual aqui no Race Park, não dá pra mim fazer igual. Vamos fazer a bolinha. Dá, até que nesse espaço aqui dá pra não fazer uma bolinha, mas... Cara, igual eu falei, vou soltar ele pra ver o que que vira, entendeu? Ó, agora ele acelerou forte. Bora, bicho. Uma hora vai sair, galera. A primeira voltinha dele foi a melhor que teve. Aqui é modelão. Então, se você está gostando do vídeo, já mete o dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sininho da viração. Olha lá, velho. Aí eu botei véia, amor. Aí eu botei véia, fi. Tirar do perigo, galera. É o que eu ensinei pra ele agorinha. Falei, nunca mete o pé no freio, fi. Sempre, o que? Sempre daquele jeito, fi. Sempre desvia primeiro, pra depois você meter o pé no freio. Desvia de onde você vai bater, pra depois você encostar o pé no freio, galera. Isso é uma dica que eu falo, viu? Se todo seguisse, viu? Eu já fiz a curvão aqui, quase todo, velho. E já ia descendo pro próximo. Bora ver se vai sair mais alguma coisa aí. Deixa eu ficar aqui. Ó. Olha, velho. E o chevetinho dele é pobre, meu filho. Mas que jeito é o chevetinho pra ele comprar, tá, galera? Ele queria um carro do valor mais em conta. Eu falei, vamos comprar um carro mais top, mas não sei o que ele tem. Ele, não, eu quero um carro do valor X. Então assim foi feito. Igual aqui. Olha lá, velho. Curvão, curvão. Olha aí, velho. Mete o pé, mete o pé. Eu queria que ele pudesse, tipo assim, continuar as quisesse, galera. Se já pudesse, velho. Olha lá. Fih, aí vai dar trabalho daqui uns dias, não é? Vai dar trabalho. Jaca! Essa é a primeira curva. Ô. Vai sair, velho. Você viu o tanto que você fez dessa que top, velho? Bora. Olha aí, olha aí, normal, filho. Pera aí, pera aí. Olha lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha lá. Você é normal, filho. Faz parte do show. Faz parte do show. Tá tudo gravado, moço. Tá tudo gravado, moço. Original, filho. Já ficou. Deixa eu te falar um negócio aí. Não, agora vocês dá a volta sem entrar a sessão. Pra ver se... Pelo menos baixar pra temperatura. Tá. Sem dar a sessão. Ô, tá filmado aqui, filho. Essa é a primeira volta. Vem com a gente. Galerinha, finalizando esse vídeo aqui já na garagem, tá? Depois daquela hora ali, o jacaré andou mais um monte ali. Só porque eu fui também comer. Acabou que não deu pra filmar. Ninguém filmou. Às vezes, a maioria das pessoas que filmam, filmam em pé. Mas é isso aí. Primeiro alôno dele aí. Cara, muito top. Moleque tem a... Tipo assim, a visão de soltar o volante. Acelerador não acelera tanto. Então, tipo assim, uma coisa que é mais difícil. Eu sempre começo pelas etapas, né? Que é primeiro o acelerador, depois vem a bolinha, depois vem o zerinho, depois vai pro ventilador e tudo mais. Com ele foi diferente. Eu quis deixar ele mais livre. Você entendeu? Porque pelo local que a gente foi andar, porque não tinha um espaço pra fazer da forma correta. E é uma coisa que tem que dar sequência. Às vezes, como a agenda de show dele é bem corrida, não sabe que hora que vai andar, que dia vai andar, não tem como marcar nada. É sempre de última hora. Então, falei lá, deixa ele dar uma divertida aí hoje e ir. Mas foi topíssimo. Eu, igual falo, na primeira levada que deu ali, me surpreendeu. Então, já acho que ele, tipo assim, vai pegar a mão rapidão, o chevetinho bacana. No próximo vídeo eu vou falar sobre o projeto Cardeiro. O que que tem de receita, o que que não tem, tudo mais, tá? Pra galera aí que gosta de montar os carros, pra galera que gosta de acompanhar tudo, beleza? Bora, hoje o próximo vídeo vai ter aí. Vai ser desmontando o chevetão pra nós colocar o... Tirando o motor original do chevetão pra nós colocar o 20 volts, beleza? Valeu e até o próximo vídeo, galera.